É que é tudo longo, longo, médio, curto, eu já li, é, vamos ver esse aqui mesmo, então. Seria minha tia, nossa, mas ele ainda assim, ele é meio, é bom, é medião, tá? Vamos lá, último. Seria minha tia uma maledite? Olá, Ana, tudo bem? Antes de começar, gostaria de dizer que acompanho o canal desde 2015 e, apesar de ser medrosa, amo o sobrenatural e o desconhecido. Puxei isso da minha mãe. Bom, confesso que nunca vi nada a olho nu e nem quero, mas acredito em muitas coisas e já aconteceram coisas estranhas comigo também. Hoje contarei sobre a minha tia, irmã da minha mãe. Não se preocupe, pois se houver nomes estarão trocados, tentarei resumir o máximo, mas preciso detalhar algumas coisas para que vocês consigam entender melhor. Uma tia minha, que é a que vou chamar de maledite mesmo, sempre teve tudo o que quis. É a filha caçula de quatro irmãos e a única que concluiu a faculdade. Meu avô pagou os estudos apenas dela, a deixava sair, enquanto a minha mãe e os outros irmãos, que são homens, tiveram que se virar sozinhos. Por conta disso, a minha mãe trabalha desde os 13 anos e sempre foi atrás de suas coisas. Apesar das dificuldades, conseguiu alcançar muitos dos seus objetivos. Já foi dona de lojas em shoppings, já teve sua própria floricultura, já trabalhou em lugares nos quais ganhava muito bem, mas tudo acabava. Ela tem muitos cursos no currículo e hoje é terapeuta holística, está montando seu próprio negócio. Posso dizer que a minha mãe é toda good vibes, zen, calma, tranquila e uma pessoa muito, mas muito boa. Ao contrário de mim, que apesar de ser boa, sou super estressada com tudo. Maledite sempre teve inveja de tudo isso, já roubou a minha mãe nas lojas. E bom, ela é casada com um gringo de um país da Europa, no qual acho melhor não citar. Mas roubaram muito ouro nosso... Ai, eu não vou citar o país, mas já roubaram muito ouro nosso séculos atrás. Tá, joguei no ar aí. Se conheceram pela internet, ela foi pra lá atrás dele, mas todos sabemos que na verdade ela foi encontrar um outro cara que deu um bolo nela. E como ela estava conversando com esse, pra não perder a viagem, se encontrou com ele lá e ele veio pra cá de mãos abanando. E ele veio pra cá de mãos abanando. Isso mesmo, assombrados. Ele só veio com a roupa do corpo pro Brasil. Como ele conseguiu entrar? E ele se recusa a voltar pro país de origem. Algo de errado tem aí. Meus pais e tios sempre ficaram com o pé atrás com ele. Mas relevaram. Pouco tempo depois acabaram se casando e hoje eles têm um filho de 7 anos. Minha tia sempre foi louca das ideias e hipocondríaca. Depois que conheceu esse cara, tudo piorou. Enfim, a minha mãe é uma guerreira. Passou por dificuldades, graças a Deus se curou de um câncer e leva a vida sorrindo. Passou por coisas que eu mesma não sei se conseguiria. Aos 17 anos, ela conheceu meu pai. Aos 18, engravidou de minha irmã mais velha. Casou enquanto ainda estava grávida. Lembrando que meu avô, o pai da minha mãe, era muito rígido. Aos 20 anos, ela teve o meu irmão e aos 35 eu nasci. Uma grande surpresa. Hoje, ela está com 57 anos e eu com 22. Minha mãe sempre foi o homem da casa. Ela que sempre sustentou todos, sempre trabalhou, deixava de comer para alimentar os filhos. Disse aqui um resumo de sua vida, tá? Agora vamos ao que realmente interessa. No ano de 2015, descobrimos que a minha avó, por parte de mãe, estava com um câncer terminal no pâncreas. Foi uma doença silenciosa e só foi descoberta quando já estava num estado avançado. Pois foi aí que a minha avó começou a sentir muita dor. Era horrível de ver. Ela se contorcia na cama, ficou internada diversas vezes e nem a morfina, que é forte pra caramba, resolvia mais. Bom, nesse mesmo ano, 2015, a minha avó pediu pra que fôssemos morar na casa dela. Eu, minha mãe, meu pai, minha irmã mais velha e meus dois sobrinhos. A casa era grande e os quartos também. Nos mudamos em outubro e ela faleceu justo no dia 2 de novembro, no dia de finados. Continuamos morando na casa por dois anos e o meu irmão também se mudou pra lá. Até que as coisas começaram a piorar. Eu precisei trancar a faculdade e perdi um emprego. A minha mãe saiu de dois empregos. Meu pai não trabalhava. Minha mãe diz que ele tem vergonha e também ficou com uma depressão fortíssima. Minha irmã, tendo duas crianças pra criar, se vira até hoje vendendo roupas de brechó. Minha tia Maledite convocou todos os irmãos, pois ela queria que pagássemos aluguel. Não nos queria morando lá, ou seja, pagar aluguel de uma casa que a minha avó havia deixado de herança. A casa não era só dela, pertencia à minha mãe também. Aí é que começou a briga. E pasmem, recebemos até uma ordem de despejo, porém não valia nada, pois a casa era dos quatro filhos. Como eu disse anteriormente, a minha mãe tem vários cursos no currículo. E um desses cursos a fez viajar para a Índia no início de dezembro de 2018. Era o seu sonho. Um dia depois de sua volta, todos nós, menos o meu irmão, fomos passar Natal e Réveillon na praia. Ana, depois que voltamos de viagem, tudo piorou muito. 2019 foi um ano horrível, pois em poucos meses aconteceram muitas tragédias, inclusive para a minha família, dentro daquela casa. A minha mãe, que antes das viagens estava com a agenda lotada de clientes, depois que voltamos, não atendeu ninguém. Minha irmã já está morando em outra casa com os meus sobrinhos e vez ou outra emprestava dinheiro para comprarmos mistura. Eu continuava desempregada. Amo meu pai, mas ele era um encostado. E o único que dava dinheiro e pouco era o meu irmão, para ajudar nas despesas. Havia dias, Ana, em que não tínhamos o que comer. Ou então era ovo todos os dias. A gente ia dormir com fome. Somos todos católicos, porém várias vezes já frequentamos centros espíritas e de Umbanda. A minha mãe adora a Umbanda. Eu também gosto, mas não tanto quanto ela. Eu fico curiosa e fascinada com a religião. Nos fixamos em um único terreiro. Foi o que mais nos identificamos e gostamos, pois os espíritos incorporados sabiam dizer coisas sobre as nossas vidas, coisas pessoais que não tinha como ninguém saber. Fica em uma cidade vizinha, meia hora de onde eu moro, no interior de São Paulo. O vô, que é como todos chamamos, o guia, disse para minha mãe que jogaram terra de cemitério em cima do telhado de casa. Por isso as coisas não estavam tão boas para quem morava ali. Fora que as brigas estavam demais. Era discussão todo dia e o dia inteiro. Eu acabei desenvolvendo depressão. Meus pais se divorciaram depois de 40 anos juntos. Havia também trancarruas do lado de fora, ao lado do portão. Havia espíritos, coisas ruins e pesadas dentro daquela casa. Quando meu sobrinho dormia lá, ele acordava assustado e chorando, pois dizia ter um homem tentando enforcá-lo. Colocaram coisas terríveis lá dentro. E tudo o que eu mais queria era sair de lá. Porém, nos faltava dinheiro. O vô fez um trabalho no qual limpou a casa e perguntou se gostariam de saber quem foi que colocou tudo isso lá. Foi a Maledite. Tudo para nos tirar da casa. Graças a Deus, em maio desse ano, tudo começou a melhorar. Consegui um novo emprego, o qual já perdi também e voltei à luta. Mas consegui voltar a estudar. Meus pais venderam a fazenda da família. Esse dinheiro foi uma bênção, pois conseguimos sair da maldita casa. Minha mãe fez sociedade com uma moça que é médium. Mas quando a mulher viu que a minha mãe sabia mais das coisas do que ela, colocou o espírito de uma mulher para fechar os caminhos da minha mãe. Mas a minha mãe tem uma proteção divina tão forte que nenhum mal chega até ela. Hoje tudo está se encaminhando como tem que ser. Sou eu que estou atrás de emprego. Na minha cidade está terrível. Não é só na sua cidade, não. Está terrível mesmo. A minha tia, Maledite, fez de tudo para acabar com a minha família. E muita coisa foi amando do marido dela. Hoje ela só tem ele e o filho. Ficamos sabendo por parentes que ela está com a aparência acabada. Seu rosto está caído. Seus dentes ficaram podres. Sua saúde mental piorou. Todos os outros irmãos também não querem mais saber dela. Ela está desesperada atrás de uma família que por culpa dela se afastou. Ela não tem ninguém, Ana. Dó eu tenho é do filho que tem uma mãe louca e um pai todo estranho. A única coisa que sei é que tudo que fazemos de ruim volta para nós com força. Mais cedo ou mais tarde. E não quero vê-la nunca mais na minha frente. Como que pode a própria irmã invejar e querer o mal da outra? Tudo por dinheiro e herança. Não faz sentido. Bom, esse foi meu relato. Mais leve. Como morei em sítio e desde pequena tenho contato com esse tipo de coisa. Tenho mais alguns para escrever. Mas vou deixar para outra hora. Obrigada por chegarem até aqui. Um beijo para você, Mateus, seus pimpolhos. E que meu Deus, viu... E que meu Deus, viu uma crescer e o outro nascer. E seus bichinhos. É, estão grandes já. Um beijo, muito obrigada. Eu também não entendo. Não me entra na cachola essa maldade, esse egoísmo, essa mesquinharia, esse querer ver o outro mal. Não sei. O que que explica isso? Foi inimigo de outra vida. E nessa vida veio como parente. E aí quer ver o outro se estrupiar. Não sei. Porque... Ai, gente. Meu Deus. Que povo ruim. Vai se ferrar. Vai se lascar, pô. Uh, meu... Né? Não sei. Obrigado.